Não vou mais aceitar todo esse tempo Não, não quero mais ficar sozinho Só de imaginar que você não veio Deixa meu mundo sem sentido Meu coração com esse apento Estou na solidão Mas tem um amor que me aquece o peito Mas você vai voltar e dizer te amo Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara, tá na cara Tá na cara que você me ama Tá na cara que você me quer Tá na cara Não vou mais aceitar todo esse tempo Não, não quero mais ficar sozinho Só de imaginar que você não veio Deixa meu mundo sem sentido Meu coração com esse apento Estou na solidão Mas tem um amor que me aquece o peito Mas você vai voltar e dizer te amo E tá na cara que você me quer Eu sei, eu sei que tá na cara E tá na cara que você me quer Tá na cara, tá na cara Eu sei, eu sei que tá na tua cara Tá na cara que você me quer Tá na cara Tá na cara Tá na cara Tá na cara, cara Eu sei que é né триante e velo para os manp origem Eu sei que é a segunda parte Eu sei, eu sei que eu sou um amor que você me idea Eu sei que eu sou o negócio que você me quer Eu sei que é minha amigo lá Eu sei que ela e o maior que eu sei nós Tchau.